Fala aí galera, aqui que tá falando o Leo E nesse vídeo de hoje teremos uma gameplay de Dragon Ball Zerokan Battle Dessa vez pessoal, pra fazer aqui o Red Zone do Broly Com a relação à missão, aquela missão específica do time Rainbow Com representantes de todos os tipos, de todas as cores Então aqui é a versão super, pra gente dar aquela apelada show Se o Broly apela de um lado, a gente apela do outro Então a gente tem aqui a recente aquisição que eu fiz do Vestity Tranks Ótimo líder aí, pô, você tem uma opção muito grande aí De Kars pra utilizar com ele E aí vamos lá, Gohan, né, com Maximus Awakened Os God Boys, Goku God, Tech, Vegeta Super Saiyan 4 E também o Gohan Future Então vai ser essa a turma aqui escolhida E vamos aqui apavorar, tá, pra cima do Broly Ver se a gente consegue fazer essa missão Que eu acho que com esse time aqui vai ser bem possível Então vamos lá Aqui estamos Então já na primeira rotação, tá aqui o do amigo, 100% É... acho que dá pra selar o super ataque aqui dele, ainda não? É, dá pra selar o super ataque Bom, então vamos deixar aqui por enquanto O Goku God, na rotação Tá, os horobinhos de rainbow aí pra ele E aqui, pronto, só pro Gohan não ficar aí muito esgarrado Então, recebeu mais um ataque ali Completou o máximo de Ki Vamos lá, 6.200.000 aqui pra começo de conversa Perfeito Adicional Não sei se vai ter outro aí também Isso, boa Então já começando aqui com tudo Pra cima desse Broly STR Uma barrinha de vida já foi Aqui O Goku God Já vai selar o super ataque dele Calma boa, velho Pelo menos esse começo aqui você consegue ter um pouquinho mais de De respiro, né Pra já começar a trabalhar seus cards e Deixar eles mais consistentes aí pro restante da batalha E aqui o Gohan, né Por ter o Tranks Future ali na rotação, né Acabou chegando um valor bem alto Mas o crítico que ele podia ativar não vingou, infelizmente Beleza É... É, vamos aqui mesmo É, dane-se ali o Super Saiyan 4 Paciência Aqui os Orbs não contribuíram muito E você com esses Tá tudo certo Vamos focar aí no fortalecimento, né Desses cards Aqui receber esses ataques E... Vambora Então já dando aquela Segurança enorme, né Aqui no slot 1 Vai ser duplinha Pai e filho Pronto Adicional E aqui já no máximo da passiva Eu acredito, né Olha os God Boys Mas... Não deu pra puxar muitos Orbs ali, infelizmente Mas... Vamos seguir O Goku God vai ser até importante Pra quebrar, né Essas... Essas linhas aí, né Dos Orbs É... Transformando alguns em Rainbow Então... Tá meio que destravar esse caminho aí Tá... Ficou faltando só um pouquinho de vida ali É uma coisa pra notar também É, bastante vida do time, né 680 mil E... Ok, vamos... Vamos já Rotacionar o Legu Com o God Eu recuperei a vida inteira Aqui o Domingo já tá com mais 350 mil de defesa É, vida inteira não, né Mas foi quase isso Por pouco E... Perfeito É nóis Ai, mais ataquezinho Pra fortalecer ele 7 milhões É, velho Não tava brincadeira, não Então a primeira etapa do Broly aqui Já foi Um pouquinho demorado, né Mas... Deu pra... Deu pra alcançar isso Tá, a gente tem transformação ali Dos God Boys Mas finalmente Alinharam aqui os Orbs E olha quantos ataques ali Que eu vou defender com vantagem Então isso é perfeito Aqui os God Boys Tão com uma defesa Que dá pra trabalhar bastante Então é isso que a gente vai fazer Nesse instante Antes de transformar E vamos puxar Esses Orbs aqui Pro Gohan Mais uma rotação É que ele vai ter vantagem, né Por ter um aliado Ranked Future Na rotação Então já começando aqui Com o Super Ataque Tranquilo Se fosse do amigo, então Não ia dizer nada Esse Super Ataque dele E aqui aproveitar A vantagem de tipo, né Aproveitar aí Uma barrinha de vida Já foi E os God Boys Vão nessa onda aí E os God Boys vão nessa onda aí também Pegando com ataque efetivo Aquele combinho, né Da hora Ataque efetivo E Super Ataque Adicional Também Então, segura aí Aí o primeiro E agora Aquele adicional Se porventura Vier o terceiro A gente aproveita aí também Tá Mais uma barrinha de vida Mas não Ficou só por isso mesmo Ainda assim A porrada tá Cantando ali Nos ataques do Broly, né Tem que ter cuidado Tá E nada do crítico aí também Ó Active Skill Do Vegeta Eu não sei se é tão necessário Aqui agora A gente pode Aguardar a próxima Aparição dele Eu acredito Tá Porque aqui tá Meio safe Ainda Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Fortalecer E podem ser Esse daqui Pro Vegeta Mandar Seu Ultra Super Ataque Ó Ainda tinha Passiva pra construir Velho O cara já fazendo Esse apavoro todo Ainda tinha Espaço aí pra Pra trabalhar Então Segura aí No crítico E Adicional Já pra Finalizar Tá vendo Não era nem tão necessária Aquele skill do Do Vegeta Realmente Ó Viu Mesmo faltando ali Um ataquezinho Ele quis garantir Que Tava aí Sobre 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 a responsabilidade Dele Certo Aí aqui O negócio Já esquenta Tá Broly STR Ataque Em área Então aqui O negocinho Já começa A pegar Mais um pouco E aí A gente tem Algumas escolhas O meu Vegeta Tranks Tá com Mais de 400 mil De defesa A gente tem O E a A condição aí Dos God Né Vamo lá então Pessoal É Bom Primeira coisa Apesar de toda a brutalidade Aqui da galera Eu vou me garantir Nitensinho do Whis Tá Aí vamos Vamos separar ali Os God Mesmo Tá Por conta da Segurança aqui Que esse Esse cara tá dando Então vamos segurar Aqui na frente Eu queria muito Já transformar Né Pros Blue Boys Mas eu vi aqui Que o Broly Ele desabilita Evasiva Então Se valer Da habilidade deles De evasiva Não vai servir Tá Aqui com Com os God Boys Então vamos aqui Faltou um ali Pro máximo E Aqui o Goku Ele precisa de dois Orbs Rainbow né Um só Não adianta É Isso Mais ataque e defesa Por dois Orbs Tá Ah mas aqui Tá contando dois Eu que tô mostrando Beleza Vamos lá Máximo de vida Beleza Aí eu acho Que na próxima Aparição aí Do Goku God Ele já vai Vai tá Na situação Ideal Porque é a última etapa Do Broly É AGL Então Por isso que eu procurei Também trazer Dois Kard stack Para ter essa vantagem No final Tá Aqui infelizmente Não vai pegar Com ataque efetivo Mas vai dar Pra passar aí Dos 300 mil De defesa Com eles Se não fosse Se não fosse O Broly Desabilitando Evasiva Poderia aproveitar Aí né Já anular Uma ação De ataque Dele E aí Por consequência Esquivar Dos outros Dos outros Ataques Né Bom Mas foi tudo Ataque normal Menos mal Beleza Tá Aqui pro Gohan Future Um pouquinho complicado Mas Vamos lá Vamos tentar Trabalhar aqui Da melhor forma Então Beleza Aqui O Gohan AGL Com bastante Ki E vamos Puxar Esses Órbios Aqui Deixar Aquele stack Ali alinhado Pro Pros God Boys Então 7 milhões Apavorando Vamos pegar Aí no crítico Beleza E aí também Pela passiva Ele vai construindo As chances de crítico É muito legal E aqui O Gohan Que nem teve Muita oportunidade De atacar Porque o Feito de Tranks Tá dominando Ah E adicional Então Talvez não seja Nenhuma dupla Assim Muito interessante Porque um Tá roubando O espaço Do outro Mas Enfim O que importa É que o Gohan Prevaleceu Né Principalmente Na sua vantagem De tipo Tá A Active Skill do Vegeta Aqui infelizmente Não vai ser De grande Importância Tá Mas Vamos lá A não ser Que venha Um crítico Milagroso Aí Mas eu não Acredito Muito Não É Certo Então Aqui Aí agora Sim A gente Puxa Active Skill Nenhuma dupla Toda Oh Ou Que 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 E Perfeiro A verdadeira guerra é agora! Eu não posso parar agora! Final! Ataque! E os Orbs também não me deixou muita oportunidade, né? Docomond se aproximando Se a gente conseguisse mandar com esses Blue Boys na próxima ocasião seria perfeito Tá, o Critico ali não vingou no super ataque E lá vem ele, 6 milhões e 400 Anulou uma ação de ataque dele Aquele adicional, show de bola Boa, o Critico aí também cantando, né? Mais um super ataque Tá, aloprando aí pra cima do Broly Ataque nele, beleza Depois aí de 3 super ataques, né? E com o item ativo O negócio fica mais Mais, mais suave Ah, agora pegou no Critico É, o Vegeta ali sofreu bastante Ainda bem que a gente já conseguiu Rotacionar ele Mas também nos permitiu aqui A Active Skill Então, bora Aproveitar também Eu não vou deixar Tchau 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 Não, 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 não! Vá! Franks, já está! Sim! Aquele tipo de active skill ai que a gente adora né, nesses caras LR Então vamos aqui nesse caminho com o Gohan E aqui vamos puxar esses orbezinhos pro Goku God E a gente vai ter justamente o Dokkan Mode ali na próxima oportunidade Tá, mais um super ataque Vamos ver ai, o itemzinho ainda ta ativo né Ixi, 50 de dano velho E aqui ai juntou uma redução de dano bruta né E ai o ataque critico pra aproveitar né, e torcer ao máximo pra adicionais Pra você tirar o máximo proveito disso Dando aula O Gohan aqui não vai ta com a guarda ativa Mas vai ta com uma defesinha legal Apesar de que não conseguiu mandar tanto super ataques né Mas ai defendeu E aqui o Goku God pra dar aquela segurança extra né E um ataquezinho show também né, aproveitando a sua vantagem ai Tá vendo, adicional e tal É legal que não é apenas um card de defesa né, não é somente um card de defesa Essa que é a questão Certo? E aqui nós temos de novo as Active Skill Mas vamos priorizar aqui dos Blue Boys Vamos ver se já finaliza Tá Não finalizou Então Vamos aqui com a do Não vamos nem usar o Dokamode Vários ataques ali do Broly antes né Não vamos dar sopa pro azar E vai aqui na duplinha pai e filho Não vou demorar É É É É É O que é isso? Não vai dar um partiesia E aí Vai ter te fascinado O que é isso? Vai ter te fascinado É É É É É É Esse Essa É É É É E aí, com essa condição aí, eu não vi nem a quantidade de turnos que eu fiz, ó. Mas com essa condição aí, de você ter um cara de cada tipo, né, vocês viram ali o VG Super Saiyan 4, quase que me atrapalhou, né, velho. Porque realmente você fica numa desvantagem enorme. É, não consegui fazer pela quantidade de turnos. Aí eu tirei quase 10 minutos aí do tempo, mas pelos turnos aí não... Não rolou. É, tem que fechar em 8 turnos. Então não foi o caso, não. Ah, no 8º turno foi quando eu transformei os God Boys pra Blue Boys. Então foi muito mais do que isso. É, aí tem que vir uma outra estratégia pra conseguir aí também essa missão. E aqui falta agora com a galera Extreme, né, o time Extreme Rainbow. Beleza? Mas, então, é isso. Aqui sobre o Broly. Então o time Super aí, né, com representantes de cada um dos tipos. Valeu, tá? Gohan AGL. Os dois God aí, né, os dois cards God Tech. O Vegeta, né, e Tranks Inti. O Super Saiyan 4, STR. E o Gohan Future físico. Então, com essa turma aí, deu pra fazer esse evento aí do Broly. Apelando bastante aí pras habilidades deles. Porque aí, como vocês viram ali, o Broly... E como sabemos, né, que é um evento aí muito característico. O Broly é safadeza extrema. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, tá? Comente aí qual foi o time que você utilizou pra bater aqui no Broly, né. Pra concluir esse desafio aqui com o Broly. E aí, depois na sequência, a gente vem com o time Extreme. E também no evento lá do GT, né, contra o Sincheron. Nessa mesma pegada que são as missões que faltam pra mim. Aí dos Redzones. Perfeito? Então, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Também se gostarem, não se esqueçam de deixar aquele gostei. E se inscrever se não for inscrito no canal. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Falou. E até a próxima.